Na Tailândia, falta de respeito de apontar alguém Não, não é bom, porque é assim Mas você pode apontar na coisa Ah tá Mas não, aponta na cara Falta de respeito Isso Bom, aponta com os dedos, na verdade a gente quer na França também Aponta sim, aponta sim Quem? Aquela pessoa qual? Essa? Não tô apontando? Não, eu não tenho medo Essa pessoa aqui Aponta bem perto Volta com outra coisa Volta com outra coisa A pessoa E também não pode tocar Na cabeça Porque se você é mais velha que eu, se eu faço isso Não pode Não, você pode me dar bronca Ah, muito ruim Isso da Ásia, em geral, é um fator de respeito de apontar com o pé Isso, porque pé Pé? Pior que o dedo, na verdade Isso Eu não sabia dessa É que uma vez que eu tava na Índia Eu comprei uma coisa E o cara tava sentado no chão Ele pediu umas coisas Eu tava lá de pé Exemplo, pra você que é o que? Eu apontei pra ele Nem ele Apontei a coisa que eu queria comprar E o cara me deu bronca Ele deu assim Eu falei Que que ele tem? Calma Relaxa E eu peguei o negócio Foi, não serve Fui embora E depois eu fui sabendo que o pé Não podia apontar com o pé Aí eu entendi Ai por isso Que ele que é indiano Tava me xingando Eu não entendi por que Ele tá maluco Depois do esse ônibus Muito tarde Tava de baixo Até livro Tipo, você não pode pisar em cima de livro Que livro? Livro? Tá no chão Mas você não pisa no livro Por exemplo, eu quero pé que a coisa Ou hoje eu quero pisar num livro Ah, pra usar de escada Não pode Acha que o pé é muito Sujo Muito baixo Ah, o pé é baixo É, muito baixo Se você tem um pé aqui, tem problema Tem pé aqui É, se o pé tá aqui não tem problema Sério Se o pé Por que pé? Porque na Tânia tem pessoas que tem pé aqui Eu acho que tem problema se não é Ah, 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 ah Quer saber se é verdade O tailandês é muito limpinho Tem muito banho Cuida muito da higiene Eu acho porque é país calor mesmo Você tem porco lá E na França é igual, não é? Não, não é? Ah, 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 ah Pra mim, tá bom? Eu conheço francesa alguma Eu acho francesa muito... Sujo Não, muito sério Sério? Muito sério Como eu? É? Não, você não é francesa Esse não é francesa de verdade Do Paraguai Do Paraguai É... O rolo tailandês é muito sumidente É verdade, né? É... Faz parte da cultura de ser somidente Isso É a terra do daquela de cumpr... Você é muito suficiente, é? É, todo mundo acha que eu sou chinês, mas depois ele falou que eu sou Tandês, e depois disso você sorria bastante. Eu tenho que explicar para as pessoas o que é mulher ping pong na Tailândia. Mulher ping pong? O que é? O que é mulher ping pong? Você não sabe? Não! Mulher ping pong? Não? Certeza? Certeza! O que é mulher ping pong? Eu vou te explicar. É? Então... Vamos lá. É um clube... Sabe a bola de ping pong para jogar? Então, elas usam as bolas de ping pong dentro da vagina e elas, por exemplo, jogam as bolas de ping pong. Eu sabia disso? Não! Então, a mulherada, elas fazem tudo com a vagina. Tipo, fuma cigarro, fuma vagina... Ah, eu sabia isso! Ah, então... Mas esse não é ping pong, né? Esse fuma... Não, porque elas se chamam de mulher ping pong porque elas vão lá no palco, botam uma bola, jogam... Eu fui filmar uma vez, te dão uma raqueta de ping pong no bar e a mulherada bota, ela te joga e você tem que... Você nunca te ouvi falar? Ouviu na TV falar, tipo... Vem entender? Ela começa a fumar com a... Fuma... O que mais que faz? Abre garrafa de... Abre garrafa de cerveja... Uma vagina... O que que você acha? Acho que tem mulher basquetbola... Caraca! O esporte nacional, botarilhado? Esporte? Ah, tem um esporte chamado tacró! Hã? Tacró! Tacró! Isso! O que que é? Uma bola que é feito com coisa natural, então você só vai usar com o pé! Ah, ué! Eu vi isso no Laos! Ah, eles são muito bons! Eu fiz um vídeo, eu vou notar... Muito legal! É muito difícil! Mas tem outro esporte nacional! Porque você tem que falar! Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai! É a boxe da Thainé! Isso! Se você se chama boxe da Thainé, eu acho errado! Porque eu acho melhor chamar original! Parece Taekwondo! Você não vai se chamar outra coisa! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Chama Muay Thai! Muay Thai! Você luta também? Eu não! Mas eu gostei de ver! Bem legal! Bem legal! Tem uma coisa! Na Tailândia tem uma rua onde você pode falsificar o que você quiser! Qualquer documento! Ah! Documento mentira? De mentira, é! Você pode ter uma carteira do que você quiser! De motorista, do Brasil, de todos os países! Sei lá! Dez dólares! Quinze dólares! Você tem qualquer documento falsificado do mundo! Corrupção tem bastante na Tailândia? Tem! Bastante! Como no Brasil? Pior! Ah! Que chato! Chato mesmo! Não foi muito engraçado essa parte! Não! Volta com a mulher pique-pão então! Algumas coisas da Tailândia! Massagem! Ah! Massagem! Você faz massagem? Não! Porque eu não posso! Você prefere cozinhar! Senta aí e come mesmo! Mas tem um estilo tailandês? Como que é o estilo tailandês? Ele mais? Não! No chinês é mais forte! No chinês é mais forte! No tailandês é para relaxar mesmo! Uma coisa que eu ouvi muito na Tailândia na rua quando fica passando é... Fish massage! Fish massage! Oh! Fish! Fish massage! Isso! Isso! Não sei! Eu percebi! Não pronuncia bem! Não! 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 Eu achava fish massage! Eu achava que era um fish fucking massage! O que que é isso? Um fish massage? O que que é um fish massage? Um fish massage? É peixe! Porque lá tem peixe especial! Ele vai só comer pele de fora! Então você senta aí com o seu pé ou mão ou seu corpo! É muito louco! Muito! Muito! Eu experimentei mas os peixes eram um pouco maiores! Quando eu voltei eu fiquei assim! Tipo quando eu voltei você veio centenas de peixes que vinha no seu peixe e eu fiquei assim! Gostoso! Seis faces! Sabe? Se vocês querem se inscrever no canal da Anne aqui! Podem clicar aqui ou vou deixar o link na descrição! Muito obrigado! Vamos lá! Tchau tchau!